e não tem problema se eu prova pode comer é sabor de que é gostoso se eu gostou e ainda vai fazer algum teste nesse vídeo deixa eu provar olha o sabor de maracujá olha ele de mancha na boca é feito de massa de amêndoa vê se tu gosta mas é muito doce eu achei se eu não achou muito doce é uma fúmula é uma fúmula tu gostou de que é o sabor tu não descobriu ele descobriu logo na primeira mordida olha mas vocês acharam que eu vou dizer o que eu achei ele tipo martiga ele desmancha na boca eu achei muito artificial aquele doce artificial não é prova que o macarrão vem ver o que tu diz dele macarrão é feito de massa de amêndoas prova e diz qual é o sabor que tu acha que ele é feito ele desmancha na boca é de que? maracujá olha meu paladar é bom ah o coví não deixa seu barbanteado meu paladar é bom pois eu achei isso achei muito doce é parece que ele é feito com com vidro amêndoa ele é de amêndoa mas tipo assim tem mas sua amêndoa não farei de sua vez assim não não mas eu acho que é ovo não é? tem uma massa de maceio é parece que é ovo pode eu achar de cara não eu não quero mais é muito doce pode eu achar vocês gostei do macarrão olha que bem eu comprei lá no não não